E aí pessoal, aqui é o Matamari, bem-vindos galera de volta a 911 Operator, bora para uma nova cidade, vamos agora para Miami, a maior cidade da Flórida, vamos lá que a gente tem mais operações para lidar aqui, lembrando eu estou jogando esse jogo em live, então se você quiser acompanhar o jogo sendo gravado ao vivo, vem para esse Encraft, o link está na descrição, vem cá para poder interagir comigo no chat, me lembrar quando as chamadas estão ocorrendo, participar mais ativamente das gravações, aparentemente aqui nós temos várias coisas novas, nós temos até helicóptero, bora lá, sem muita frescura, vamos iniciar o turno de trabalho, hoje haverá um evento de grande público, festival de música, você necessita de um número apropriado de viaturas para garantir a segurança, certeza que quer começar o turno? Vamos então ver se eu tenho funcionário, eu tenho funcionário nível, vamos começar uma nova equipe, vamos fazer mais uma viatura policial, mais uma viatura de resgate e mais um caminhão de bombeiros, a gente vai gastar um pouquinho mais de grana, mas vai ter pessoas para lidar com tudo isso aí, médico e um bombeiro, eu podia contratar mais pessoas? Com certeza, com certeza, principalmente um bombeiro, um médico também, beleza, a questão de equipamento também seria legal a gente fazer, por exemplo, colete a prova de balas para alguns policiais, rifle, terminal de computador, Fornece acesso fácil, banco de dados 911, que reduz o tempo envolvido na resolução de caso, somente uso policial, vamos mandar isso aí e vamos mandar essa criatura aqui com uma espingarda, na verdade, fica assim, que aí fica melhor, essa viatura aqui, podia dar nome para ela, né, mas ela vai ser nossa viatura pesada, nossa viatura de roubo de banco, basicamente. Vamos lá, hoje eu tô comendo maçã na live, eu tô comendo maçã muito deliciosa, sério, vai ser a live, vai ser conhecida eternamente como a live das maçãs. Vamos distribuir a galera, deixa eu ver, na verdade, antes de distribuir, essa aqui é a viatura, aquela viatura 13, que é você, Eu vou mandar você ficar, cadê o evento da festa? Ah, o festival de música aqui. Então eu tenho que mandar constantemente um desse, um desse e um bombeiro, certo? É, aparentemente é isso mesmo. Uma ocorrência aqui, nós temos um sinal vermelho, um carro avançando, na real esse carro aqui tá parecendo um pouco mais rapidinho, né, então vou mandar ele lá pra cima, vou mandar um carro normal pra cá, e deixa, vamos que bom. Tá, uma ocorrência, opa, outra ocorrência aqui, é, você vem pra cá, mais um bombeiro no aeroporto, passa pra lá, nós temos alguns bombeiros, não tem nenhum bombeiro do lado de lá, então vem já você pra esse quartel de bombeiros. Nós temos uma necessidade de uma polícia aqui, leva o helicóptero. É, aqui na festa, ó, tempo, 9 mil segundos, então vai demorar muito pra gente resolver isso aí. Esse policial pode vir mais ou menos pra cá, esse outro policial vem aqui. Acidente de trânsito de cá, eu só preciso do bombeiro, é, já tá lidando com isso, beleza. Inui, eu preciso também de mais uma dessa junto com essa, isso aqui é o que? Abuso sexual. Mulher foi sexualmente abusado, nós temos que mandar aí, é, as, 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 é, autoridades, como é que fala? Necessárias, por assim dizer. É, terminou o obstáculo, beleza, mantém você nesse quartel. Aqui seria bom a gente espalhar também, manda você pra esse outro hospital. A gente tá lidando bem com essa parte. Por enquanto tá de boa, nova ocorrência aqui, a gente já tá lidando. Uou, aqui eu preciso de um médico também, vem pra cá. Outra ocorrência de cá a gente tá lidando, parece que bem. E outra ocorrência aqui nós temos mais um incêndio. Trabalho técnico, na verdade perigo químico, não incêndio, né? Tá de boa, tá de boa. Eita, agente abatido. É sério, agente abatido aqui? Ô louco, velho. O que é isso aqui? Resolvido, resolvido. Quanto tempo vai terminar pra resolver isso aqui? Você manda pra lá também. Ô louco, velho. Perdemos um agente, saúde 90%, pontaria 100%. Tá atirando no cara lá, velho. Assalto à mão armada. Eu não tinha visto que era assalto à mão armada, né? Sacanagem. Nova ocorrência aonde? Aqui em cima, manda você. Ataque de epilepsia. Qual que é esse caminhão? Tá diferente. Aí, assalto à mão armada, a gente parece que vai conseguir lidar com tudo agora. Nova chamada, vamos lá. Olá, você pode fazer algo com aqueles idiotas? Onde? Debaixo da minha janela. Tá, qual é o endereço? 282, out on road. O que eles estão fazendo? Agindo como animais, apenas quebrando, quebrando tudo ao seu redor. Quantos? Tem um grupo inteiro, seis ou sete feridos. Acabaram de começar a brigar, um deles deu um soco, tá caído no chão, chutando. Esperar ajuda? Não, primeiro socorros. Ah tá, pra eles esperarem ajuda, ok. Vamos mandar ajuda. E... Certo. É aonde? Aqui a gente precisa de mais gente. Você manda lá. E... Você também. E vocês ainda precisam de ajuda, velho? Não é possível. Eu venho pra cá. Bom que o helicóptero chega lá rapidinho. Aqui eu preciso de quem mesmo? Eu preciso de muita ajuda policial, né? Vem pra cá já. Vai demorar chegar lá, né? O problema é esse. Mas a gente vai a caminho, vai a caminho. Ai. Mais uma ocorrência. Meu Deus, tá cheio. Tá cheio de ocorrência agora. Espera aí. Você vem pra cá. O que que é isso? Gostar de alta. Facinha a gente lida. De cá eu preciso de... Ué, eu não tinha mandado uma... Eu tinha mandado você pra cá. Você vem aqui. Eu vou ter que mandar você pra cá também. Eu acho que... Se brincar a gente perde a socorrência por causa do tempo. Eu preciso de mais uma polícia de cá também. De cá, se brincar... O que é isso? Roubo. Suspeita correndo. Suspeita um possivelmente armado. Manda você pra lá. Eu acho que a gente consegue lidar com aquilo ali tranquilo. Você já tá levando alguém pra lá. Você já foi resolvido. Traga pra cá. Meu Deus, que caos. Traz você também. E você também. O que que é isso? Usando droga tá de boa. Não precisa fazer muita coisa específica. A nova ocorrência era justamente lá. Aqui a gente tá sob fogo de novo. Cadê? Vem pra cima. Cadê o helicóptero? O helicóptero já levou alguém lá pra frente. Ih, tá. Alguém morreu. E tem um cara muito ferido. Acho que nem precisa mandar o helicóptero lá, não. Mandar uma nova viatura. Seria legal... Opa, tem dois eventos aqui, ó. Seria legal a gente manter... Ah, vem você. Não corre pra cá. Eu precisava de mais uma... Putz, o problema é que eu não posso deixar atirar a galera lá de cima. Senão, vai rolar um evento. Você pode vir pra cá? Pode. Ah, vai rolar algum evento aqui pra cima. E certeza que eu vou precisar mandar essa galera rapidão. Tá bom a gente manter... Desse jeito. Vocês vêm pro... O quartel. Você já tá chegando. Meu Deus, que caos. É, aparentemente eu perdi uma chamada ali também. O pessoal da live tá falando. Opa, tem. Colisão de veículos. Tá de boa. Talvez a gente tenha que mandar algum... Um bombeiro. Eu aperto o ESC. Ah, ufa. O ESC tira esse negócio. Tava chato. É, eu preciso de mais um... Mano, não é possível. Porque até agora ainda tá rolando tiroteio aqui. E meus policiais também tão muito feridos, né? Ah, mas você não chegou lá até agora. Você tava indo pra onde? Vem pra cá. Nova ocorrência. Vem aqui. Nosso... Nosso turno tá quase acabando. Nossa eficiência tá só 11%, pessoal. A gente tá bem ruim nessa. Vem aqui. Ferido no hospital. Ah, eu tinha mandado pegar. Aí ele levou o ferido pro hospital. Nós temos mais um vândalo ali. Que tá resolvendo agora de boa. Nova ocorrência. Nós precisamos de um bombeiro. E você? Você vem pra cá. Na verdade, você vai pra lá e você já pega... Você vai pra lá e você já pega aqui. O que que é isso? Ataque de epilepsia. O que que é isso? Acidente de trânsito. Nada muito, muito sério, não? Transporte policial necessário. Ou seja, vou precisar de um camburãozinho. Vai lá você e você pode vir pra uma... Delegacia de polícia. Por enquanto a gente tá de boa. Engraçado. Ele não chega ali na ponta, mas... Tá dando certo. Eu acho que acabou, né? O último evento foi esse. Vamos ver qual que é a nota que o jogo vai me dar. Vamos ver se a gente vai conseguir ter resolvido tudo nesse mapa, tá? Ah, tá. Relatório. A gente teve lucro de 8.400. Que bom. Resolveu um bocado de coisa. Ocorrência resolvida 21. A gente, infelizmente, teve só 21% de eficiência. Por quê? Tipo, da onde ele tira esse número 21% de eficiência? Porque teve um morto? Porque... Não sei. Bom, sobrou bastante dinheiro. Vamos lá. De novo, mesmo... Ah, detalhe, né? A gente agora não precisa... Não pode mandar certas pessoas. Porque tem muita gente ferida. Então, ou eu contrato novos policiais, que eu vou ter que contratar. Ou eu mando... Ou eu mando... Já manda a pistola. Esse cara aqui também... Quem é você? James Croc. Isso aqui é um carro tipo de patrulha esportiva. Perfeito para perseguição de longa distância. Ah, vou mandar outra criatura lá. Com ele, Scott. Não, vou mandar ela, Martin. Eu tenho bastante dinheiro. Recruta ela, manda uma pistola. Que boa, né? Vamos lá. Mais um dia de trabalho. Outro festival de música? Tá, né? Vamos ver. O que eu quero colocar lá no festival de música. Eu preciso de uma viatura normal. No caso, você. Um bombeiro normal. E uma... Dessa ambulância normal também. O resto, antes da gente começar, vamos redistribuir o pessoal. Você vem para esse quartel lá na frente. Você pode ir para esse... Para essa delegacia. Você fica mais ou menos aqui no meio. E a gente tem... Do lado de lá tem um de cada tipo. Vocês de cá também tem um de cada tipo. Então tá beleza. Para aguardar, vamos começar. Bora lá. Vamos ver. Vamos ver os eventos. Ocorrência lá em cima. Já manda você. Estacionamento ilegal. Tá de boa. Manda você também, porque... Preciso de um policialzinho simples aqui. Não preciso de muita coisa especial. Na real, esse helicóptero já vem aqui para cima também. Para ficar fácil de... De lidar. Temos mais uma nova ocorrência. De cá, o que é isso? Usando droga. Vem para cá você. E vem para cá você. A gente resolve de boa. De cá, nós temos alguém ferido. Esse vai ser complicadinho de ir. Porque está bem longe. Pega você e já manda aqui para baixo. Resolveu. Você já vem aqui para o meio também. E mais uma nova ocorrência. De cá, bombeiro, vem você. Trabalho técnico. Tá de boa. Ótimo. Por enquanto, todas as... Situações resolvidas. Ou aparentemente resolvidas, né? Aqui está tudo de boa. Nova ocorrência. Ah, aqui eu vou precisar de mais um desse. E mais um desse. Na real, o que é isso? Abuso familiar. Parece que está de boa. Eu acho que não vai precisar de arma, nem de colete, nem nada avançado, não. Não podemos fazer isso? Uai, mas... Nem sei para onde eu te mandei. Vamos lá. Nova ocorrência para... Opa, motorista bêbado. Vai atrás dele. E uma nova chamada. Vamos ver. Qual é a sua emergência? É uma cobra. Tira ela daqui agora. Aonde? 271, 44th Street. Alguém foi picado? Não, ninguém, graças a Deus. A cobra pode não ser perigosa. Descreva a cobra. Marrom escuro, lisa. Marrom escuro, lisa. Eu acho que é inofensiva, mas eu vou mandar ajuda de qualquer forma. Eu não tenho a mínima ideia, né? Opa, não. Ah. Guardar. Aqui a gente tem o quê? Peladão. Um homem idoso tirou suas roupas. E agora está andando pela cidade completamente pelado. Claro, né? Mais um dia normal em Miami. Você já volta mais ou menos para cá. Você fica mais ou menos aqui também. E nós temos uma nova ocorrência aqui. Caramba, muitas novas ocorrências. O que é isso? Desmaio. Parto. Vem você no parto. Vai você no desmaio. Apesar de que o parto era mais crítico, né? Mas o policial estava mais perto. Estacionamento ilegal. Leva o bombeiro. Leva o helicóptero. Caramba. Você estacionou no lugar errado. Aí chega o helicóptero da polícia. Da hora, né? É. Abuso familiar. Você vem. Você vai. Aparentemente, nenhuma necessidade de assistência extra. Por enquanto, está de boa, né? Nova chamada. Então, gente. Tem alguém aqui com dificuldade para respirar. Aonde? Na rua. Tá bom. Mas qual o endereço? A Asia Way. Nossa. No aeroporto? O que estava fazendo? Acabado seu treino. Descansar. É. Antes de uma ambulância. Posição. É. Diga para ela se deitar. E já vamos mandar a ambulância. Esperar pela ambulância Beleza Pelo menos ela espera deitada Descansando, se ela desmaia, ela já está Já está caída A pessoa inconsciente, manda você E mais uma chamada de hidrante danificado Deve ter mandado a pessoa lá Na verdade é melhor mandar o cara lá de cima Fica de cá, nova ocorrência Putz, lá no fim do mundo Ataque de epilepsia a gente consegue lidar tranquilo por enquanto Você, helicóptero, volta pra cá mais ou menos Pra ficar fácil, transporte policial necessário Vem aqui, eu não estava lendo De cá nós temos abuso sexual Vai você e pega Você também Por enquanto está de boa Aparentemente eu estou perdendo algumas chamadas Mesmo focando no jogo, é muito fácil ignorar isso aqui Ainda mais que eu não estou com fone de ouvido Vou colocar o fone de ouvido pra ver se eu Consigo Identificar Pé torcido Manda Você O outro manda você Ataque de epilepsia e pé torcido Criminoso na prisão, perfeito Por enquanto Ae, terminamos mais um turno A tempo esgotar de envenenamento foi menos 15 É, mas só foi esse, só foi esse e um acidente na água sem reação Tivemos menos 24 E mais um monte aqui que aparentemente dá 29% de eficiência Bora voltar Ae, promovido pra nova cidade Como falar com o operador 91? Tente manter a calma, descreva a situação brevemente, apenas fatos Certo Então agora nós temos a opção de fazer Albuquerque Só que eu vou ensaiar esse episódio por aqui, pessoal A pessoal da live fica por aí, não vai a lugar algum Mas o pessoal do YouTube, muito obrigado por assistir Até o próximo episódio Falou! Tchau Tchau